Olá, meus amigos, eu sou o Thiago Morais. Eu sou o Gustavo Neves. Rapaz, eu comprei essa piata neves, fui lá em Goiânia buscar essa sanfona, resolvi dar uma parada aqui em Araxá, conhecer esse amigo. Prazer. Prazer, rapaz, que coisa boa. Prazer é meu. Manda um abraço pra galera do canal. Um abraço pra todo mundo do canal, do Thiago, quem não é inscrito, se inscreva aí. Também quem não é inscrito no meu canal, o Gustavo Neves da Cordeola, aquele abraço. Vamos, vamos. Senta na mão. Vamos lá, me. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.